E aí eu quero falar do Coutinho agora, tá? Quero falar do Coutinho. Especificamente do Coutinho. Eu não vou mudar aquilo que eu falei na hora da convocação. Se a gente estivesse aqui na Twitter, eu te xingaria e botaria o dedo na tua cara. Eu sei, porque você... Aliás, ontem você botou no... Acho que foi no Twitter, né? Tem vagabundo, tem maluco. Várias pessoas me marcaram, né? E tá mandando em direta pra você. Eu falei, no dia que você tem que mandar em direta, ele manda direta. Pô, em direta eu nunca vi. Pô, então é o seguinte... Eu continuo questionando a convocação dele lá atrás, mesmo que ele tenha jogado bem ontem. Porque jogar bem ontem, todo mundo jogou. Quem foi que não jogou bem ontem? Não tem ninguém que não tenha jogado bem ontem. Então... Só que, em termos de talento, CNTP, né? Ele talvez seja o segundo, o terceiro, mais talentoso jogador dessa geração que o Tite tem à disposição pra convocar. Então, é óbvio que é compreensível quando ele convoca pensando nisso. Mas pensando no momento, acho que repito, lá atrás não teria convocado. Mas o fato é que ele jogou e jogou muito bem ontem. E aí, Cétez, você que tava... Você até que se colocou como mais empolgado, então, com a atuação da seleção. E quando o Coutinho... Que tipo de mexido isso pode dar no tabuleiro aí da seleção? Pensando mais pro time titular, tá? Cara, então... Acho que o time titular, acho que... Isso vai ser decidido lá na frente. Com esses seis jogos ainda de teste que ainda restam. Só que eu acho que a questão do Coutinho... Acho que ele tá... Quase dois pés ali na Copa, cara. Porque, de fato, o Tite mostrou que o... Como a gente tá falando, o momento do Coutinho não é tão importante para ele ser convocado. O Tite considera mais a confiança nele, o talento que ele sabe que ele tem, para a convocação do Coutinho. Eu concordo com isso. Acho que ainda mais agora que já estamos classificados. Não que fosse em algum momento alguma dúvida, todo mundo sabia que ia dar nós. Mas acho que é o momento de fazer teste agora. Então, se a gente criticar convocações como a do Coutinho agora, vai convocar quando? Vai fazer teste quando? Já tá tudo certo. Só tem que fazer... Aparar as últimas arestas. Então, assim, eu acho que... O momento do Coutinho não é tão importante. Ele não pode estar quebrando a bola demasiadamente. Mas, assim, cara. Eu acho que ele, com os dois pés na Copa ali quase, o Tite confiando nele, não tem pra onde fugir, cara. A gente sabe do futebol que ele é capaz de jogar. Essa oxigenada ali pro Aston Villa, essa mudança de ares. O Tite dando o voto de confiança pode, inclusive, ter sido a chave, a virada de chave que ele precisava. Então, acho que os dois pés dele já estão garantidos ali na Copa. Então, se isso for verdade, eu vou dar uma declaração aqui que pode ser encarada como uma declaração meio babaca. Mas se isso for verdade... Declaração babaca? Entendi vinheta agora. Enfim, se isso for verdade, não importa o que o Coutinho fizer daqui até o final da Copa. Daqui, desculpa, daqui até o início da Copa, né? Daqui até antes da convocação pra ser levado. Não, e porra, porra, se o maluco... Porra, se ele não jogar... Terceiro reserva do Aston Villa, como é que faz? Mas é aquela coisa... Mas ele foi convocado como reserva do Aston Villa, porque ele não tinha sequer entrado em campo. Beleza, mas... Só tínhamos a informação de que ele jogaria. E até agora... Mas ele é um reserva voltando a jogar. Se na sequência, ele jogando mal, vai pra reserva, acho que é diferente. Ele estava no Barcelona bem fisicamente. Porque se ele chegou ao Aston Villa e em uma semana ele jogou... Era um processo de volta da mesão. Ele não estava sendo opção. No pior, a Barcelona, sei lá... O Júlio César, quando titular da Copa de 2014, pra mim, merecidamente, jogava no Toronto. Nossa, uma das grandes raivas que eu tive no torcedor brasileiro. Então, cara, assim... E há jogadores... E estou falando do Júlio César, que na Copa anterior... Quando começou a Copa Náfica do Sul, pra mim, era o melhor goleiro do mundo. Teve uma infelicidade... Na Copa do Mundo, como o Brasil... Levou a virada da Holanda, ok. Mas sempre foi um grande goleiro pra mim, o Júlio César. Pegando pra não ir tão longe de Copas do Mundo. E, de novo, é isso, gente. E o Tite pensa parecido. E não estou dizendo que é o pensamento correto. Apenas pensando como o Tite. É... Copa do Mundo... A seleção já é outra coisa. O futebol é o momento. A gente escute bastante, pelo menos eu. Eu acho que você pode até ter uma cota do funcionário do mesmo McDonald's. Então, Zé Mané tá fazendo 14 goleiros. Bota ele de número 23. Não é que o último... Não me mandei pra entender. Talvez o conceito. Vai. Tipo esquilates na Copa de 90. Na Itália. Agora, não pode fazer o futebol é o momento. Pega os melhores do momento. Pega a seleção da bola de prato e põe na seleção. Não é isso. Quer dizer, eu acho... E Copa... Seleção Brasileira também não. E Copa do Mundo mais ainda. Então, se você tiver... Eu penso, e o Tite eu sei que pensa assim. Se você tiver dois jogadores mais ou menos do mesmo nível, entre outras valências, pra você definir... Seguinte... O cara tem Copa. Ainda mais Copa perdida, porque o cara quer provar. Leva o cara que tem Copa. Então, assim... Claro. Por exemplo, um gênio. Tipo o Ronaldo. Pegar um exemplo. Noventa e quatro. Que nem jogou. O Cacá ainda jogou um pouquinho em 2002. Esse cara vai pro jogo. Esse cara vai estar no grupo e tal. Mas se você tá numa dividida... Quem tem Copa? Quem tem experiência? Quem tem casca? Quem tem couro? A experiência? Vai o cara de Copa. Então, o Coutinho... E até muito parecido com o que fez o próprio Tite resgatando o Paulinho. Lembra quando o Paulinho foi trazido? Até pelo Matheus Bach, filho do Tite. Pô, o Paulinho tá na China, tá nem aí. E foi fundamental naquele processo. O Renato Augusto teve um pouco. Mas, assim, eu acho que o Coutinho entra nessa cota demais. De novo. Nesse período Neymar, 2010 pra cá, o Coutinho, pra mim, é o maior jogador depois do Neymar. E o que também prova um certo abismo que a gente tem. Então, por que deixar um cara que mostrou ontem que tem condição?